Governador Valadares, dois homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Figueira. Com a dupla, a polícia apreendeu 10 barras de maconha e grande quantidade de crack. Roberto Tomás tá chegando pra contar. Eu vi um cão ali na imagem, né Tomás? Isso aí, é a perla. É isso, Nico. A Companhia 160 precisou da ajuda e o apoio da roca, né? Com a cadela perla que fez aí, farejou em meio a uma horta, Nico, o material ilícito. 10 barras de substância semelhante à maconha, também uma porção de substância semelhante à crack. Foram apreendidos nesse local os dois suspeitos que estavam manejando aí próximo a esse local. Segundo informações, eles falaram que estavam lá na horta. Mas a verdade é que a polícia acredita que eles seriam donos desse material que você está vendo retirado aí de dentro de um tambor que fica enterrado próximo à bananeira. Então, todo o material foi apreendido. Os dois rapazes foram presos e conduzidos para a delegacia e vão responder aí pelo crime de tráfico de drogas. Porque a Operação Bravo Torres, Nico, ela sempre recebe informações através do 181, que é o Disque Denúncia. E no mesmo dia que a operação estava acontecendo, eles falaram o local lá do bairro Figueira, onde estaria sendo usado para esconderijo, né? Guardar essa droga. E aí a polícia, lógico, montou o aparato todo com a roca e também a cadela perla. Foram lá e ela apontou o ponto específico onde esse material ilícito estava sendo guardado. Guardado. Tudo aí apreendido, todos encaminhados para a delegacia e agora vão ter que responder pelo crime de tráfico de drogas. Infelizmente, usando um local maravilhoso, que é onde traz vida, planta, horta, coisa boa. Mas para esconder porcaria não pressa, né? Aí não dá. Não pressa. Eu já escutei uma música antigamente, né? Meu vizinho jogou uma semente no meu quintal. De repente nasceu um tremendo matagal. É. É Bizeira da Silva cantar isso aí. Horta é horta, né, Tomás? É lugar de plantar couve. Descubir que o couve tem vitamina K, rapaz. Couve é bom. Couve é bom. Couve. Talhoba. Meu irmão fala talhoba. É, talhoba, né? Giló e outras coisas mais, né, Tomás? Bom, para você que gosta de couve, né? Seu irmão fala talhoba, Nico? Talhoba. Fala talhoba. Tá bom, vamos perdoar. É o Felicão? É ele mesmo. É, então tá certo. Aí pode, aí pode. É polícia, né? Ele é dos nossos, né? É do sindicato. Olha só, Nico, ó. Coisa simples, receita simples. Dez segundos. Pegou a couve, desfolhou ela, que fala rasgar a couve. Minha avó falava desse jeito. Aí coloca duas colheres de manteiga na panela. Coloca a couve, pitada de sal, depois uma farinha de milho. Ô, Nico, se tiver um café para acompanhar, meu amigo. E, Tomás, eu tô voltando. Semana que vem pode me chamar que eu tô liberado por esse tipo de agenda aí. É, hoje, semana, eu tô meio devagar aí. Fiquei doidinho assim com o meu. Ficar falando isso agora até Jesus voltar. Tem que me atelerar, ué.